O ciclista que estava desaparecido desde domingo em uma região de mata na cidade de Olaria entre os municípios de Olaria e Bom Jardim de Minas Nós conversamos com os bombeiros para poder saber como foram as buscas Vamos assistir comigo agora essa conversa Marcos Terraldi, 65 anos, foi encontrado com vida depois de passar 3 dias e 3 noites perdido em uma mata fechada O vídeo, gravado por voluntários que ajudaram nas buscas, registrou uma parte do resgate Segundo o corpo de bombeiros, o ciclista estava em um local de difícil acesso, próximo a um paredão de pedra Garricha e o batata Caçador de cachorro ou de cachorro? Não, 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 não conseguiram achar aqui Aí estamos aqui, ó Aí estamos aqui com a galera toda aqui Graças a Deus Segundo o corpo de bombeiros, o ciclista contou que ele e um amigo entraram na mata juntos no domingo O amigo dele chegou a passar uma noite no local Mas encontrou saída para um povoado próximo e conseguiu pedir ajuda Segundo informações das equipes em campo, eles estavam desbravando as novas trilhas Se desorientaram na mata e perderam-se um do outro, por consequência dentro da mata Iniciou os trabalhos da busca do corpo de bombeiros na segunda-feira Na terça-feira contamos com o apoio da aeronave e as equipes em terra fazendo a busca Manhã de ontem, iniciamos desde cedo as nossas buscas também A princípio nós contaríamos com o nosso canil de Belo Horizonte que estava vindo e o drone com câmera térmica Mas durante o deslocamento a gente já conseguiu fazer a localização dele com as equipes em campo Ele estava num paredão de pedra, num local de difícil acesso, bastante fechado Com dificuldade de locomoção, algumas escoriações, bem debilitado Ele foi retirado lá pelas nossas equipes, encaminhado até um ponto de encontro em Lima Duarte Onde o SAMU deu o devido atendimento e encaminhado para o hospital Ainda de acordo com os bombeiros, apesar de debilitado O estado de saúde de Marcos era estável no momento do resgate A princípio ele estava bem, estava consciente, conversando, tranquilo Não estava locomovendo com dificuldade Mas mesmo o desgaste físico das três noites e três dias perdido Pouco desidratado, desnutrido pela falta de alimentação e água Os bombeiros orientam para que pessoas que costumam praticar esportes em trilhas Evitem estar sozinhas nesses locais Quando você for fazer uma trilha, fazer qualquer passeio desse Que seja com pessoas que conhecem o local, que seja orientado Nunca esteja sozinho, de forma alguma Ou que tenha um recurso de localização, como GPS, bússola e outras ferramentas Que hoje em dia temos aí com vários aplicativos Mas a gente orienta realmente a não entrar em mata nem trilha sozinho Obrigado 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 Obrigado